Olha, a cidadania é exercida quando escolhemos os nossos representantes. Quanto mais cedo isso inicia, mais chances temos de que a democracia aconteça de fato e que a pluralidade da nossa sociedade seja vista nas esferas de poder. Por essa razão, é fundamental que os jovens participem da vida política do país, escolhendo quem deve representá-los no legislativo e também executivo. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está preocupado com a diminuição do interesse dos jovens em tirar o título de eleitor. Em apenas uma semana, Alagoas registrou a emissão de 1.874 títulos entre adolescentes de 15 a 18 anos. Mas esse número ainda é muito baixo se comparado a outros estados. A reportagem é de Neto Mota. O Matheus tem 17 anos e é estudante do terceiro ano do ensino médio em uma escola particular de Maceió. O jovem tem disposição para estudar dois horários, treinar futebol, jogar videogame, cuidar dos animais domésticos e, nas horas vagas, passear pelo shopping. Ufa! Mas com tantas tarefas, de 0 a 10, que nota ele deve dar para ele mesmo no quesito responsabilidade? Eu acho que 7, porque eu me considero uma pessoa responsável, só que eu ainda peco em algumas coisas. Eu esqueço de fazer algumas coisas, eu, às vezes, deixo para depois, aí acabo não fazendo e vem a consequência disso. Mas eu acho que 7 é uma nota boa. O jovem mora com os pais, mas acha que dentro do que está a próprio alcance, sabe fazer escolhas. Hoje em dia, com o amadurecimento que eu tive, com algumas ações que eu fiz, que eu percebi que não ia me levar para frente, hoje em dia, sim, consigo distinguir muito bem o que vai me fazer bem, o que não vai me levar para frente, não vai me fazer mal. Agora eu quero saber se o Matheus se sente pronto para escolher os nossos próximos representantes nas próximas eleições. Eu acho que eu consigo, me sinto capaz disso, mas, sem dúvida, eu teria que estudar mais, e saber o que cada um poderia fazer e o que não poderia fazer pelo país. Apesar de eu ainda não ter o meu título, mas providenciar, tirar, porque é de extrema importância. Mas eu acho que sim, eu conseguiria muito bem votar bem, votar o que seria do meu, como é que eu posso dizer, do meu ponto de vista certo. E o Matheus não está sozinho nessa. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que o engajamento dos jovens com 16 e 17 anos sobre as eleições caiu bastante. E aqui em Alagoas a realidade não é diferente. Ainda estamos com a procura muito baixa em relação aos anos anteriores, onde cerca de 30% desses jovens ainda não haviam procurado o TRE nesse período. Então agora a gente tem aproximadamente 16 mil eleitores jovens de idades entre 15 e 17 anos, que são aptos a votar agora no dia 2 de outubro. Uma pesquisa do Instituto IPEC, publicada no final do ano passado, aponta que eleitores jovens se preocupam mais com temas como combate à fome, geração de emprego e meio ambiente. Mas mesmo assim, o que se nota em todo o país é que eles têm mesmo perdido o interesse em tirar o título de eleitor. São várias vertentes que levam os jovens a se afastar da política. Primeiro é esse descrédito e a falta de educação nas escolas para levar as crianças a participarem mais no processo democrata, porque a gente sabe que política a gente faz todo dia na nossa casa, na escola. Onde a gente vai, a gente faz política. Só que os jovens acreditam que política está ligada à eleição e às candidaturas. E a gente quer que os poderes legislativos e também executivos propicione a esses jovens, essas crianças políticas dentro das escolas e dentro de instituições, para que sejam levantados esses temas de cidadania, democracia e a importância da participação efetiva dessas crianças, desses menores no processo eleitoral. Então, mais do que nunca, chegou a hora do Matheus reagir e se tornar um eleitor com o título nas mãos. E aí o Matheus foi muito preciso, né? Dessa questão da preparação, do estudo, da necessidade de votar, de tirar o título de eleitor. E isso é muito importante. Quando você vai desenvolvendo esse pensamento, já mais jovem mesmo. Porque a política não é só realmente no momento da eleição, não é só na hora que você vai votar, não é apenas nesse momento. Você tem que estar fazendo isso todos os dias. É ela que vai nos guiar como sociedade, né? Então, é natural ver o descrédito também, pelas circunstâncias. Acho que nos últimos anos a política foi associada sempre a algo que não vai dar em nada, não vai para frente, escândalo, isso, aquilo. E aí você afasta o público jovem, já que não tem a educação correta, já desde as escolas, às vezes não tem o interesse dentro de casa e se torna apenas aquele momento de votar. E muitas vezes eles acreditam que não vai dar em nada. E muito pelo contrário, a gente precisa estar cada vez mais atuante, porque é a própria sociedade, a própria população que vai poder ditar, vai poder cobrar, vai ter que estar atenta, vai ter que... Você teve um momento da sua votação, o seu candidato ganhou, mesmo se ele não foi o seu candidato, você tem todo o direito de estar cobrando, de estar observando o que está sendo feito, a sociedade como um todo, as suas necessidades, a necessidade do outro. Então, essa discussão, ela precisa ser cada vez mais ampliada e debatida com o público jovem, porque eles que vão também mudar essa engrenagem do país. A gente vê que os interesses, como foi dito na matéria, são muitas vezes a fome, que é um tema extremamente relevante, extremamente importante, principalmente hoje em dia no país, meio ambiente, outro, também que os jovens têm se preocupado cada vez mais. E isso se faz também, a melhoria, através da política. Então, se você ainda não tirou o seu título de eleitor, dá tempo para votar nessas eleições e ampliar cada vez mais a sua participação nessa vida política que não se faz apenas na eleição e todos os dias da nossa vida.